A nossa equipe recebeu uma denúncia por parte dos moradores aqui da linha 176 por volta do quilômetro 2,5. Uma ponte onde eles levantam a seguinte situação, há muito tempo está precisando de uma reforma. E o ponto mais crítico é esse daqui, onde as pessoas que aqui utilizam a ponte, muitas vezes passam por algumas situações que oferecem perigo. Nós notamos vários buracos e também a madeira está bem deteriorada. O vídeo que nós recebemos, o morador aqui da linha, indignado, faz um apelo para a administração. E diz que realmente já estão cansados dessa situação. Ainda não houve nenhum acidente grave aqui na ponte da linha 176. Mas os moradores fazem um apelo para que as autoridades do município, a Secretaria de Obras, se pronunciem. A Secretaria de Obras já tem o conhecimento dessa situação desde o dia 31 de agosto. Senhoras autoridades, prefeito, vereador, etc, etc, etc. Por favor, vem aqui na 176, no quilômetro 2. Olha a situação que está essa p*** aqui. Será que vai precisar de ceifar quantas vidas para alguém fazer alguma coisa, hein? Olha, pessoal, você que vai ver esse vídeo aí, você senta o dedo nessa p*** e meia desse tempo à frente para ver se chega lá para o secretário de obra, para o prefeito, o c***. Mas olha aí, ó. Olha onde o cara foi freando e onde ele parou aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá para vocês ver aqui, ó. Ainda bem que eu estava aqui perto, passando, minha moto está ali, ó. Está ali na frente, ali no final da ponte, que eu consegui passar. Mas olha, isso aqui está uma vergonha. Isso não pode ser assim, não. Para quê? Só os impostos que a linha paga, dá para fazer uma ponte de cimento aqui. Olha como é que essa p*** está lá, ó. Você vai ter que ceifar quantas vidas aqui até vocês tomarem uma atitude. A Secretaria de Obras chegou ao local quando nossa equipe já estava de saída. Agora é aguardar para saber o resultado do serviço que iriam realizar.